Match point. Match point. Mas a Júlia tá de brancas. Match point pra Júlia lateral, Master Feed, na grande final do campeonato Paulista de Mino. Jogou pra cima a Júlia. Jogou sacrificando com o P4 ali. Só a Grobe pode nos salvar agora. 3,5 a 2,5 pra Júlia lateral. Se ganhar de preto, acabou. Ah, é. O tabuleiro tá errado, né? Que a gente mudou a câmera. Mandou o cavalo C4 aqui. Mesma posição, né? Mesma posição. Mas deu certo pra Juliana nessa posição aqui. Foi a primeira do match, inclusive, eu acho. Posição agressiva, né? E5 pode ser uma opção, mas aí troca-troca com o cavalo G4, eu acho. Mandou a B2. Rolando um D5 daqui a pouco aqui, né? O Juliana gastou um tempo ali, né? Tá com 2 minutos. A Júlia com quase 3 aí. 2,40 e pouco, né? Match point pra Juliana, sim. 4,5 acaba, né? Agora quer jogar E5. Essa que é a ideia, né? Agora E5 deve ser bom. Esse aluno disse que ela queria jogar. A gente não vai mudar nada da câmera agora, gente. Vamos focar na partida aqui. Essa posição é chata aqui pra Júlia, né? Porque ela vai jogar B6, cavalo B7, cavalo C5. O negócio é ter que mandar uma win aqui a Júlia na ala do rei, né? Tipo G3, cavalo H4, F4, né? Não sei. É, pior mais aqui, né? Pra Juliana. C5. C5. Esse é um lance bem concreto. Se tomar bispo E5... Ah, é cavalo B3. Bom, Cd6. Jogou mais uma vez. Muito prático aqui a Júlia. Vai botar o cavalo em C5, posição desagradável pra Júlia aqui. Ameaça na torre também. Esse bispo até que ficou bem em D6 agora. Esse pião, né? Deu uma enfraquecida. Mas tá vindo um cavalo E3, cavalo C4. Ele tá melhor aqui, com certeza, né? Se não há dúvidas. Cavalo C5 vai jogar? E acho que cavalo E3 tem que ser. Cavalo C5? Hum, não sei o que faz a Júlia agora, hein? Ah, não sei. Não sei o que faz agora. Tá pensando a... Júlia tá pensando. Minuto e vinte e dois. Gastou um bom tempo ali, mas fez o lance. O que aconteceu aqui? Trocou umas peças, na verdade, aqui, né? Barrinha foi e voltou. É, tinha um cavalo F4, verdade, pra tomar em E2, né? Hum, cavalo F4 ganhava, né? Verdade, sim, sim, tem razão. Agora tá no jogo aqui, a Júlia. Tá no jogo, dama E3, né? Dama E3, cavalo D2, cavalo C4, tentar jogar um F4. Agora perdeu o F4, com a torrinha 1, né? O jogo tá totalmente em aberto agora, né? Totalmente em aberto. H3 importante pra sair dos temas. Cinco seis segundos pra Júlia. Um minuto e treze pra Juliana. Doutou esse C4 aqui. Não tem cavalo D2 aqui? Isso. Torre B4, dama C3, uma coisa assim, né? Spad 3. Tá dando igualdade aqui. Tem um pião e limpa menos, né? Mas tem compensação, claro. Esse ela quer jogar bispa A3 e não sei o que ela quer fazer depois, né? Vai ser dois. Dama A1, parece ok. Tá de olho aqui, né? Me assou um cavalo F3. Que lance da Juliana, hein? Largou o pião, mas ela tá com as duas peças. Agora tem que forçar ela a fazer um lance bem feio, tipo isso pro C1. Ah, esse é legal também, porque não pode tomar agora pra cair na dama. Dama A4. Dama A4 jogou a Juliana. Olha só que ideia. Bom, segue em aberto, né? Agora o tempo tá apertando. Tem que jogar esse, eu acho. E D6 e, né? Cavalo F3, tem que tentar. Tá fazendo um ganho pro preto, mas não vejo que é nem um pouco fácil aqui ainda. Cavalo E4, cavalo D7 jogou. Difícil ainda, né? Esse lance foi sólido, né? Ela quer jogar F6, 2, C8. Bispo D6, vai trocar as damas. Juliana vai trocar rapidamente. Nós vamos agora F6, mata esse bispo aqui. Então esse é um... Tem um jogo muito fácil aqui a Juliana. É claro que empate é excelente aqui pra Juliana. Ela segue o match, né? Agora se ela perder, acabou. Então empate aqui, ainda mantém. Agora F4, tem que tentar. Não, achei que tenta F4, né? Ah, não, mas aí tava levando o garfo, né? B6, torre B1, talvez. Jogou torre D1. 17 segundos pra Juliana. 50 pra Juliana. Bispo D2, torre B1. Vai tentar. Vai tentar. R7. Cavalo D2. Vantagem subindo cada vez mais aqui pra Juliana. Mais Re... Ah, Re3, torre D2, né? Aí tem que tirar essa torre daí. Torre A1 tem que ser. É o céu do golpe. Por que que tá tão... É, B5 aos poucos vem avançando, né? Juliana acho que vai na tranquilidade. Re3. Bispo A6. Agora cavalo D3. Posição dominada aqui. Juliana muito bem encaminhada pra ganhar essa partida. Deve se pagar 4. Agora... F5. Quer jogar F4, que é mate, né? Assim, vai ganhar o cavalo, na verdade. Não é mate, mas vai ganhar. Agora F4 ganha, né? Barrinha... Até parou aqui. F4 não ganhava. Ah, não. Agora defendeu o cavalo. Tomou em D5. Mais um pinho a mais aqui pra Juliana. 3 pés a mais agora. 5 contra... Não. 2 pés a mais. É mate em 1, F4, né? Mate. 4 e meia, 2 e meio. Eita, nóis. Temos uma campeã, então. Juliana Teral, campeã paulista de 2021. Vamos colocar aqui a imagem. Vamos falar com ela já. Juliana Teral, campeã paulista de 2021. Juliana Boredo, vice-campeã. Tá a imagem delas na tela. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto